Até com o dia saindo daqui, estamos mesmo aqui em Cubatão, fazer descarga ainda. Aqui pertinho, no Guarujá, liberou, depois de quatro dias ele liberou, o navio liberou lá. E aqui tá nóis vindo pra descarga, graças a Deus. Tava na hora, né? Tava na hora, descansamos, tava num pátio bom, com banheiro e tudo, mas... Mesmo assim, a gente é da estrada. Como se diz, nasceu, tá na estrada, quer voltar pra estrada. E voltar pra casa também, né? Então, agora, pensa no enrosco de caminhão. Acho que alguém entrou errado lá, era pra entrar pra esquerda ou pra direita. Lá tá em obras. Ah, é, vou falar. Vamos ver se eu consigo falar. Pois. Pensou, é pra direita? Ah, pra esquerda? Aí tá em obras? Eu entro pra esquerda sempre. Não é pra... Não é pra cá? Não é. Não é. É pra cá, é pra cá. Pra... O outro tá dizendo que é pra direita, mas tudo enroscado ali, é pra esquerda? Agora sim, agora vai dar certo. Eu vou pra esquerda. Nem tá esse aqui da frente. Eu e o filho do meu amigo, do meu colega aqui, o Adriano. Nós vamos pra esquerda. Os outros foram pra direita. Depois a gente espera eles pra não cortar a fila. Então tá, vamos nós. Descarregar. Depois de quatro dias de essas chuvas, de esses problemas. Deixar ela passar também, que ela tá esperando ali, ó. Por mais que tenha que descarregar, a gente nunca pode ter pressa. Tem que deixar as pessoas também... Passarem, né? Apesar que aqui... Aqui em Cumbatão, Deus ou livre. Faixa de segurança não existe. Já fui atropelada quase duas vezes aqui, por causa que eu fui no mercado. Botei o pé no... Botei o pé na... Aqui tá o nosso funcionário aqui do pátio organizando. Pra pegar e... Viu como erraram lá, ó? Errar. Organizando aqui, ó. Pra nós sairmos e não ser trabalhar muito o caminhão junto, né? Mas é bonito de ver. Olha só. É, João Anelado. João Anelado. Empoderamento. É nóis, Queiroz, como se diz. É nóis, na descarga. A celulose. Quatro dias. E agora a gente tá saindo daqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo carregando pra nossas casas. Ó. É mostrar pra eles que... Taxa de segurança existe. Eu já fui atropelada quase aqui na frente. Duas vezes. Tava o... O rapaz, aqui é da... Controla a rodovia. Ele mesmo diz assim. Moça, aqui não existe. Não existe. O batão não existe faixa de segurança. É só pra bonito. Eu tô aqui anotando e mesmo assim estão quase atropelando os pedestres. Né? Eu digo, mas é incrível. Lá no sul a gente bota o pé na... Em alguns lugares. Bota o pé na faixa de segurança e o pessoal para. Ali no Embu das Artes, perto da empresa também. Botou o pé na faixa de segurança. Eles param. Apesar que tem um... É uma guarnição na frente. Eu acho que é por causa disso também, né? Mas aqui, faixa de segurança, não. Ó. Eu paro. Você quer passar? Pode parar. Não vai passar? Não paro. Olha lá. Passou reto. É tudo... Aí, aí vem um... Ó, metendo aqui no meio, ó. Só pra ser esmagado, viu? Meteu aqui no meio. É. Olha lá atrás. Eu tô com o celular na mão pra mostrar pra vocês que... Sozinha apertada. Tem que ter muita calma nessa hora. Lá vem a turma dos colegas. Tá? E aqui tem um hino. Na frente aqui... Alguém vai ter que arredar. Provavelmente é o carrinho pequeno, né? Agora... O ônibus arrancou, ó. Então a gente pega e bota pra cá. Ó. Bota pra cá. O pessoal gosta de ver uma mulher na diversão. No rodotrem. E eu abano todo mundo. Me abano, me abano. Tem esse rapaz que é da... Da... Controla o trânsito aqui. Isso assim... Engraçado. Parece que eu te conheço. Eu digo, tu olha vídeo no YouTube. Eu olho. Não, viu uma tal de Cleus? Ai, é tu. Digo, sou eu. Só que eu tô de chinelo de dedo despreendido. Com os pés sujos de poeira. Os cabelos arrepiados. Então... Tu não tá me reconhecendo pela aparência, eu acho. Mas aí eu tratei ele bem. Ele também me tratou bem. Olha só. Onde eu passar aqui é bem apertado. Ela tá quase pegando lá, ó. Aqui é o fórum, ó. Justiça do trabalho. Ó. É nós, querões. Giovanela. É Giovanela. É Giovanela. Cada vez mais bonitos caminhos. E a frota toda renovada. É nós, querões. Então tá. Agora eu vou pegar a faixa. Aí eu vou baixar o celular. Vou desligar. Beijos, beijos a todos. Tchau, tchau.